Fala, pessoal! Vamos lá, então, continuando a nossa revisão. Determine a derivada direcional de f de xy igual a raiz quadrada de x vezes y em P, 2, 8, na direção de Q, 5, 4, tá? Então, primeiro, a gente precisa calcular quem é o nosso vetor. No caso, o nosso vetor V vai ser definido do ponto P para o ponto Q, tá? Ou seja, eu estou fazendo Q menos P, tá? Então, o nosso vetor passa a ser 5 menos 2, que são 3, e 8, opa, 4, menos 8, que é menos 4, tá? Esse vetor não é unitário, o módulo dele é igual a 5, então, eu preciso calcular o vetor unitário. Então, o vetor unitário U é o vetor V dividido pelo seu módulo, tá? Então, nesse caso, teremos 3 menos 4, dividido por 5, né? 9 é 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, o nosso vetor unitário é o vetor 3 quintos menos 4 quintos, certo? Precisamos, então, também achar o vetor gradiente no ponto P, tá? Então, precisamos de derivadas parciais. Derivada parcial em X, tá? Vamos ver se a gente melhora essa função antes disso, né? A raiz quadrada de X é X vezes Y elevado a meio, tá? Que pode ser separado em X elevado a meio vezes Y elevado a meio. Assim, eu fujo, por exemplo, de ter que aplicar a regra da cadeia. Mas caso você perceber que não tem problema, você pode estar aplicando a regra da cadeia sem problema algum, tá? Então, você vai chegar aí na mesma solução, tá? Então, a derivada em X vai ser meio vezes X elevado a menos meio vezes Y elevado a meio, tá? O que acaba nos gerando a seguinte expressão Y sobre, ou melhor, né? Raiz quadrada de Y sobre duas vezes a raiz quadrada de X, tá? Que, no caso, no ponto especificado, que é o 2, 8, né? Nós teríamos, então, raiz quadrada de 8 sobre duas vezes a raiz quadrada de 2. Agora, raiz quadrada de 8, tá, gente? É duas vezes a raiz quadrada de 2, porque 8 é duas vezes 4 e a raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, essa expressão vai estar gerando para a gente 1, tá? Então, a nossa derivada em Y, a parcial em Y, vai cair 1,5, vai ficar vezes X elevado a 1,5, vezes Y elevado a menos 1, tá? E nós teremos daqui, então, que a nossa derivada, ela basicamente é raiz quadrada de X sobre duas vezes a raiz quadrada de Y, tá? E, neste caso, nós passamos a ter a raiz quadrada de 2 sobre duas vezes a raiz quadrada de 8. Simplificando, nós vamos ter, então, duas raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 8 é duas vezes a raiz de 2, tá? Então, vamos ter quatro vezes a raiz de 2. Podemos simplificar esses dois termos. Então, a nossa derivada em Y apresenta o valor de 1 quarto, tá? Então, a nossa derivada direcional, df, no ponto P vai ser igual, né? E na direção do vetor PQ, vai ser dada por 1, 1 quarto. Escalar 3 quintos menos 4 quintos. E teremos, então, 3 quintos menos 4 sobre 20, tá? Que, tirando aqui o mínimo, é só a gente multiplicar o 5 por 4, o 3 também por 4, vão ser 12, 12 menos... 12 menos 4, tá confundindo com Y já. 12 menos 4 são 8, 8 sobre 20, que ainda é simplificável por 4, tá? Simplificável por 4, que vão ser 2 sobre 5, ou seja, 2 quintos, tá? Bora para o próximo. Suponha que a temperatura em um ponto XYZ do espaço seja dada por TXYZ igual a 80 dividido por 1 mais X quadrado mais 2Y quadrado mais 3Z quadrado, onde tem a temperatura em graus Celsius e XYZ estão em metros. Em que direção, no ponto P, 1, 1 e menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual é a taxa máxima de aumento? Bom, pessoal, a taxa máxima, ela sempre acontece na direção do vetor gradiente, tá? Então, a temperatura aumenta mais rapidamente na direção do vetor gradiente, tá? Então, na direção... de gradiente da temperatura no ponto P, tá? No ponto W. E o valor dela nada mais é que o módulo desse vetor gradiente, tá? Então, a gente vai precisar calcular esse vetor gradiente, tá? Então, temperatura em XYZ vai ser dada por 80 dividido por 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado, tá? E a gente vai precisar fazer a derivada ou o gradiente, então, desta função, perfeito? Agora, para fazer o gradiente dessa função, a gente pode usar a regra do quociente, certo? Ou, né, inverter a expressão, né, aplicar a inversa aqui embaixo, né? Ou seja, a temperatura de XYZ é igual a 80 vezes 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado a menos 1. Isso facilita. Vamos ter que aplicar a regra da cadeia? Sim, mas facilita bastante, tá? Então, a derivada em X, né, ou a derivada parcial em X da nossa temperatura vai ser dada por menos 80 vezes 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado a menos 2 vezes a derivada da nossa expressão na variável X, né, derivada da parte interna, no caso, 2X, tá? Então, a derivada em X, ela é menos 160X vezes 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado a menos 2, né, que pode ser descrito como sendo, né, que pode ser descrito como sendo, né, temperatura em X menos 160X dividido por 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado a 2, tá? Então, temos aqui a temperatura em X, que no ponto P, tá, calculado em P vai ser 1, no ponto 1, 1 menos 2, né, vai ser dada por menos 160 dividido por, bom, 1 ao quadrado vai ser 1, 2 vezes 1 ao quadrado são 2, tá? Menos 2 ao quadrado são 4, então são 12, temos, então, aqui 12 mais 2, que já são 14, tá? Mais 1, que são 15, mais 1, que são 16, tá? Então, a nossa taxa de variação em X é menos 10, tá? Calculamos aqui o valor. Precisamos da derivada da derivada na variável Y derivada na variável Y derivada parcial Neste caso, então, a derivada em Y vai ser dada por menos 80 vezes 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado a menos 2 vezes a derivada em Y, que é 4Y, tá? Então, a derivada em Y, ela vai ser dada por 4 vezes 80 vão ser 320, tá? Então, menos 320Y dividido pela nossa expressão 320, não, 30, né? 320Y dividido por 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado, tá? Isso calculado no nosso ponto P, tá? A gente vai ter, então, menos 320 320Y Eu cometi um pequeno agafe aqui Aqui ele vai dar 16 16 Aqui é 16, só que é 16 ao quadrado É, aqui vai ser 16 ao quadrado Vamos corrigir aqui antes que dê mais problemas, né? Aqui vai dar 16 elevado ao quadrado 16 elevado ao quadrado realmente vai dar 10 Só que vai dar 10 sobre 16 Então, a nossa temperatura em X pode ser dada aqui, simplificando, por 2 menos 5 sobre 8 Aqui vai acontecer a mesma coisa Ao fazer a derivada e substituir o ponto A gente vai ter aqui embaixo 16 Então, teremos 16 ao quadrado Gente, 16 ao quadrado que eu simplifiquei aqui é 16 vezes 16, né? Então, a gente vai ter aqui 20 Na verdade, menos 20 Sobre 16 Dá pra gente simplificar por 4 A gente vai chegar, então, menos 5 quartos para a derivada em Y A derivada em Z Tá, gente? Se você pegou o padrão Note que embaixo vai ficar sempre elevado ao quadrado Não 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado ao quadrado Em cima ficou 80 vezes 2X Nessa daqui ficou 80 vezes 4X que é a derivada da parte interna Então, a derivada em Z ela também vai acontecer isso Ela vai ficar 1 mais X ao quadrado mais 2Y ao quadrado mais 3Z ao quadrado elevado ao quadrado Tá? Ela vai acontecer a mesma coisa Só que os 80 negativo eles vão estar sendo multiplicados e na verdade não é 80 negativo é 80 positivo Eu não sei de onde que eu tirei esse número negativo Tá, agora lembrei esse número negativo é da derivada do menos 1 Tá certo? Vai ser multiplicado por pela derivada de 3Z ao quadrado que são 6Z Então, no caso vai dar 480Z 6Z vezes 80 vai dar menos 480Z Tá? Que calculado no nosso ponto P vai ser, então menos 480 na verdade isso vezes menos 2 vezes menos 2 Então, vai ser 960 tá? Então, 960 dividido por 16 ao quadrado Tá? 16 ao quadrado vamos tentar simplificar aqui de forma rápida 960 dividido por 16 vai dar 60 Então, 60 sobre 16 60 por 16 dá para a gente simplificar aqui por 4 por 4 a gente vai ter 15 sobre 4 Tá? Então, nosso vetor gradiente aonde acontece a máxima taxa de variação tá? no ponto P vai ser dado por menos 5 oitavos menos 5 quartos e 15 quartos e 15 quartos Tá? E ele pergunta qual é a taxa máxima né? Taxa máxima então é o módulo do vetor gradiente Tá? Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de 25 sobre 64 mais 25 sobre 16 mais 15 ao quadrado é 225 225 sobre 16 Tá? Tirando o mínimo entre os valores nós teremos 64 entre 16 16 e 64 ele é 4 vezes maior então 25 mais 4 vezes 25 são 100 mais 225 vão dar 1100 vezes 4 né? no caso então nós teremos aqui a raiz quadrada de 1225 35 dividido por 64 Tá? A raiz quadrada de 1225 é 35 e a raiz de 64 é 8 Tá? Então a nossa máxima taxa de variação 35 oitavos Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui e eu volto no próximo trazendo mais alguns exercícios resolvidos Grande abraço e até daqui a pouco